Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. E o vídeo de hoje eu escolhi gravar porque eu tenho visto muitos amigos meus sofrerem por causa do momento político, econômico, social que estamos vivendo aqui no Brasil. Então, várias vezes, nos encontros, quer seja nas empresas ou mesmo encontros sociais, e nos grupos pelo WhatsApp e outras redes sociais, eu tenho visto as pessoas publicarem coisas indignadas com o que estão acontecendo. E por que o sofrimento? O sofrimento vem porque nós não compreendemos o que de fato está acontecendo. Então, o vídeo de hoje tem o objetivo de trazer luz àquilo que nós estamos vivendo agora no Brasil e a informação que eu vou compartilhar com você vai te ajudar, inclusive, a você compreender melhor o que está acontecendo no mundo como um todo. Você vai poder observar os movimentos políticos, econômicos e sociais de um jeito completamente diferente. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é fruto de um estudo de mais de 40 anos do Dr. Claire Graves, aprimorado depois pelos dois discípulos, o Don Beck e o Chris Coe, que escreveram um livro chamado Dinâmica da Espiral. Esse livro não há em tradução para português do Brasil, mas esse aqui é português de Portugal. Você pode importar o livro caso tenha interesse depois nesse assunto. Então, eu gostaria de, primeiro, dar um contexto. A ideia deste vídeo aqui é que você compreenda por que estamos vivendo o que estamos vivendo. Se você compreender, não tem mais sofrimento, porque você fala, ok, esse é o momento que o Brasil está vivendo e é por isso que as coisas estão desse jeito. Então, não tem por que eu ficar sofrendo. Posso fazer o melhor papel que eu puder com o nível de consciência que eu tenho. E isso é tudo que a gente pode fazer. Como o planeta foi passando por fases evolutivas, assim como uma criança passa por fases no seu processo evolutivo, existem as fases psicológicas. E os seres humanos também vão passando por fases na medida que as condições de vida vão mudando. E o Dr. Claire Graves, então, com o estudo dele, conseguiu mapear quais são essas fases. E isso faz com que você entenda, então, o momento que está vivendo a maior parte dos brasileiros e por que alguns nichos da sociedade, alguns segmentos, alguns grupos sociais não conseguem compreender ou aceitar ou incluir a perspectiva de outros. Então, vamos conhecendo a história como um todo, porque isso facilita você montar o seu raciocínio. A primeira fase existencial da humanidade é uma fase que foi focada na questão de sobrevivência. Quando o Dr. Claire Graves escreveu o seu material, estava preparando toda a sua tese, ele utilizava letras para simbolizar cada uma dessas fases. Já o Dom Beck e o Chris Cohen, quando eles fizeram, escreveram o livro, eles facilitaram colocando cores. Então, esta aqui é representada pela cor bege, que é a cor das savanas. O nível de sobrevivência, basicamente, o que um ser humano quer? Atender as suas necessidades fisiológicas, aquilo que o corpo precisa. Fome, hidratação, sono, que é o descanso, e desejo sexual. Então, o corpo dita o comportamento das pessoas. Onde que nós temos isso hoje em dia? Muito raramente, mas nós temos hoje em pessoas que moram nas ruas, pessoas que sofreram grandes traumas, ou de guerra, ou traumas familiares, e acabam, então, abrindo mão de tudo e morando nas ruas, literalmente. Então, elas levantam e comem quando têm fome, quando têm sede, procuram uma torneira para beber água. Essa fase de sobrevivência, tudo que importa para a pessoa é satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Isso atendido, ela está satisfeita. A segunda fase existencial, ela é representada pela era das tribos organizadas, e o grande foco dela era uma questão de segurança. Então, na fase de segurança, o ser humano, então, para ele se sentir seguro, ele percebe que se ele vive em grupos maiores, organizados, estruturados, isso é mais fácil. Então, acontece o quê? Aqui começa a criar a cultura, os ritos, você tem os anciões, as histórias do passado, tem os espíritos. Então, aqui é uma fase em que o ser humano vive, e aí nós vamos ver isso ainda acontecendo em algumas tribos, principalmente as mais isoladas, aquelas que ainda não tiveram contato com a civilização moderna. Na medida que uma pessoa vive ainda essa realidade, e talvez nós tenhamos em alguns lugares do planeta ainda essa realidade viva, como na Austrália, na Amazônia, em alguns lugares na África, as pessoas vivem a partir da sua história, da sua origem, da questão dos seus ancestrais, e o poder aqui é passado de pai para filho, ou o grande chefe escolhe alguém da tribo que ele vai passar o poder. Então, é sempre o grande líder que define quem será o seu sucessor no processo de sucessão e de liderança. Aqui também o líder tem que ser carismático, tem que honrar o passado, honrar os anciões, as pessoas que conhecem as histórias, que mantêm o grupo vivo, e sobrevivendo na selva ou no ambiente, no habitat em que eles vivem. A terceira fase, o grande foco aqui é o poder. Dentro da dinâmica da espiral, a fase de segurança tem a cor roxa na sua representação, e a fase de poder tem a cor vermelha na sua representação. Aqui na cor vermelha, nessa fase existencial, que o foco é o poder, você tem, então, as pessoas divididas em duas categorias. Os que detêm o poder, e sim, vivem obtendo o melhor, e as outras pessoas têm o mínimo necessário para ficarem bem. Então, geralmente, aqui você tem a turma que está no poder e a população de uma forma geral. Nessa fase existencial, você tem as pessoas que aceitam a submissão, se sentem submissos, o que elas querem? Que alguém proteja elas, que alguém dê o mínimo necessário para elas estarem bem. Então, você imagina na Idade Média, aquelas pessoas que chegavam ao poder e se tornavam os reis, rainhas ou os senhores feudais, e eles mantinham as pessoas com o mínimo necessário, de comida, um abrigo, um lugar para morar. Assim, as pessoas não se rebelavam contra ele, porque tinham o mínimo necessário, e não tinham forças para lutar contra o seu exército, o seu poderio, então, acabavam aceitando. Você tem a pessoa que está no poder e você tem os mais próximos a essa pessoa, que tem privilégios. Ou seja, as pessoas que essa pessoa confia e fica próxima dela e a protege, tem alguns privilégios. E você depois tem a base, que é todo mundo que está lá, servindo essa pessoa, e qualquer um que desobedeça, naturalmente, ali pode, inclusive, morrer, literalmente. Pode ser de força brutal. Aí você tem a próxima fase existencial, que é a fase da ordem. A fase da ordem é aquela fase em que se pensa assim, vamos colocar a ordem na casa. Agora, chega de bagunça, vai ter regra aqui. Tudo que você tem que fazer para se dar bem aqui é seguir as regras, trabalhar de forma disciplinada, e aí você chega lá. Se você se esforçar seguindo as regras, você chega lá, você tem espaço aqui. Por outro lado, se você quebrar as regras, você será punido. E o que significa isso, Gilberto? Bom, naquela época, você imagina quando começaram os mandamentos da Igreja Católica, muitas pessoas eram enforcadas, essas pessoas eram queimadas em praça pública, elas eram degoladas. Por quê? Era uma forma de dizer que quem desrespeita as regras tem uma punição. Nos dias de hoje, as pessoas que desrespeitam as regras porque querem o poder a qualquer custo, acabam indo para trás das grades. E aí que o que exerce o poder é a lei, é a justiça. Então, aqui, geralmente, no momento atual, as pessoas que estão vivendo esse nível existencial azul, elas vão dar muita ênfase para se fazer justiça, para se fazer cumprir a lei. Então, a grande fala aqui é tem que colocar ordem na casa. Na fase número 4, que é a fase da ordem, que é representada o azul por causa do azul do firmamento, as pessoas querem ter clareza do que é certo e do que é errado. Faça o que é certo, evite o que é errado, e você tem chance de se dar bem quando você está vivendo essa fase existencial. Essa é uma fase, quando a gente pensa no cenário econômico e social global, que alguns países vivem, quando eles começam a implementar algumas políticas. Começa aqui um princípio de democracia, porque aqui você tem uma ditadura que é assim, poder para o povo, mas, na verdade, é poder para mim. E aqui, as pessoas escolhem, mas aí vai ser dada autoridade para essa pessoa, e na hora que essa pessoa tem autoridade, ela tem autoridade para fazer a ordem acontecer. Geralmente é assim que funciona. Você vai ver isso aqui muito presente na polícia, no exército, são lugares onde você tem regras e disciplina muito acentuada. Na época antiga, você ia ter nos exércitos antigos, nos samurais do antigo Japão, e assim sucessivamente. Quinta fase existencial é a fase do progresso. É representado pela cor laranja, porque é a cor do aço fundido, do aço derretido. Aqui é onde você vai ouvir as pessoas que estão vendo isso, falar de empreendedorismo, de você investir, de você construir o seu futuro, de você encarar as oportunidades, mudar é bom. Então, pessoas que estão vivendo essa fase existencial, o que é que elas querem? Elas querem meritocracia, elas querem, olha, se eu ralar, se eu for disciplinado, eu chego lá. Se você fizer a mesma coisa, você também chega lá. Eles querem o liberalismo, eles querem que as fronteiras sejam abertas, que seja fácil negociar com todos, menos burocracia, facilidade para empreender, para poder investir e ter retorno sobre o seu investimento, e espaço para todas as pessoas que querem trabalhar duro, usar estratégias inteligentes, e conquistar o seu espaço. Aqui, a ambição é algo visto como positivo. E, essencialmente, essa é uma fase em que o sonho dourado do sucesso faz parte da vida das pessoas. Aqui, as pessoas vão valorizar um certo nível de status, coisas que colocam elas como pessoas distintas, VIPs, dentro da sociedade. E a sexta fase existencial é uma fase que aqui começa a ter uma mudança na mentalidade das pessoas, que, além do progresso, as pessoas também começam a trabalhar com a questão da diversidade. O que é isso, diversidade, Gilberto? Em termos da diversidade, significa incluir as questões ecológicas, incluir as minorias da sociedade. Então, na sexta fase, as pessoas começam a se preocupar como é que a gente vai incluir as pessoas que estão à margem da sociedade. Como é que nós vamos incluir os programas ligados à ecologia? Como é que nós vamos incluir as minorias? Então, aqui tem uma perspectiva mais igualitária. As pessoas que estão vivendo esse nível existencial, elas querem o quê? Muita conversa, muito diálogo para se buscar o consenso. Então, é representado pela cor verde porque está ligado aos momentos de ecologia, que é muito forte para as pessoas que estão vivendo isso aqui. Elas se impactam muito sobre como as pessoas do progresso, que estão pensando tão somente no lucro e no progresso, sem cuidar do meio ambiente, vão deixar o planeta daqui para frente. Então, aqui começam as ONGs e os movimentos pró-baleia, pró-urso-panda, pró-mata-atlântica, pró-indígenas, etc. Ou seja, temos que proteger o meio ambiente, proteger as minorias de todos os tipos que fazem parte da nossa sociedade. Temos que conversar com essas pessoas, temos que fazer a inclusão delas no processo como um todo. Quando as pessoas estão vivendo isso, para elas é muito importante a questão de todos participarem, todos precisam ser ouvidos. Nós precisamos criar um grande debate, um grande diálogo. O único problema é que muitas vezes o final do diálogo é sempre a data para o próximo. E aí o final do próximo debate é a data para o próximo. Por quê? Porque como aqui sempre está aberto a inclusões, e nós temos várias pessoas pensando diferentes, com interesses diferentes, naturalmente não se chega no consenso com facilidade. E não se chegando no consenso, buscando mais conversa e mais conversa, pode ser que as coisas também não aconteçam. O que nós precisamos compreender? Que cada uma dessas fases aqui tem o seu lado positivo, que é a sua luz, mas também tem a sua sombra. O bege, que é uma questão simplesmente da sobrevivência física, pensa numa que agora, não pensa nada no futuro, não tem nenhuma preocupação com amanhã. Aliás, não existe nenhuma ação para que amanhã seja melhor do que é hoje. No nível 2, aqui no roxo, que é a questão da segurança, muitas vezes as pessoas ficam dependentes do que os anciões acham, do que os espíritos acham. E elas não tomam nenhuma decisão, nenhuma iniciativa, mesmo que seja uma coisa com incêndio que está acontecendo. Elas estão esperando, está acontecendo um incêndio e o que os anciões têm para dizer? A gente deve pular no fogo ou a gente deve correr do fogo? Estão sempre precisando da opinião de algum ancião, algum sábio para dizer o que elas precisam fazer. No nível do poder, a parte da sombra está ligada a essa questão de colocar poder sobre as pessoas, manter a massa presa e aprisionada com o mínimo necessário, enquanto algumas pessoas crescem cada vez mais e têm cada vez mais poder em suas mãos. Aqui há muita corrupção e não à toa, boa parte das pessoas que vivem esse nível existencial acaba indo para a cadeia no momento que nós vivemos hoje. Em alguns países onde já tem algum tipo de legislação já organizada. Outros países nem isso existe, então as pessoas continuam vivendo aqui na fase do poder, na fase 3 vermelha, e estão vivendo ainda isso e não tem muito o que fazer. A fase 4, que é a fase da ordem, qual é a sombra? A sombra é que às vezes a pessoa fica muito nessa questão do certo e errado e não questionam se aquilo que a gente diz que é certo realmente está adequado para o contexto atual. Então a gente fica em cima de verdades que até foram muito boas em algum momento, mas que hoje talvez não sejam mais adequadas para o contexto que se vive. Então o grande custo aqui é o custo da burocracia e é o custo de manter algo que talvez no contexto atual tenha que ser revisitado. Na fase do progresso, qual é a sua sombra? A sombra é que todas as pessoas progredindo, criando uma visão capitalista, materialista, nós vamos degradando os recursos naturais inconscientemente ou inconsequentemente para ter lucro. Então nós olhamos o planeta como um lugar a ser desfrutado. Nós pegamos o que o planeta tem de riqueza e queremos usufruir disso, sem pensar em como é que nós poderíamos conviver e gerar ainda mais riqueza a partir de uma convivência sustentável. Ou seja, pessoas que estão vivendo essa fase aqui do progresso, elas não estão nem aí para a sustentabilidade. Assinar qualquer acordo de sustentabilidade, diminuir poluição, trabalhar em relação à temperatura média global, isso não faz parte das pessoas que têm essa mentalidade. As pessoas que têm essa mentalidade querem empreender e ter sucesso. Ponto. Tudo que elas fazem é baseado em dar resultado e ter sucesso e crescer principalmente aqui financeiramente. Quando começam a pensar na ecologia de fato, de verdade, incluir as minorias, raciocinar sobre todas as pessoas e todos os níveis que a sociedade vive, começa a abrir espaço do que é chamado a fase 6, que é a fase verde. No momento verde, então, a gente tem uma conversa, um debate, um abraço com todos, inclusive as minorias. Aí surge, então, uma fase chamada fase 7. A fase 7 é uma fase da integratividade. Ou seja, o grande lance aqui é fazer integração, integração de paradoxos. Ou seja, como é que a gente coloca tudo isso trabalhando junto? Por quê? Porque existe, na realidade, pessoas morando na rua, vivendo a questão da sobrevivência, existem hoje tribos indígenas vivendo a realidade da segurança, existem hoje pessoas vivendo essa realidade do poder, existem hoje pessoas vivendo a realidade da ordem, existem hoje pessoas vivendo a realidade da questão do progresso, existem hoje pessoas vivendo a realidade da diversidade, mas nós temos que criar um mecanismo tão inteligente que combine e inclua, conecte os interesses de todas essas fases existenciais, incluindo aí cuidar das estruturas que vão fazer com que a vida continue acontecendo. Aqui é um pensamento do nível mais complexo, e segundo o Dr. Claire Graves, seria o grande salto da humanidade. Ou seja, na medida que nós tivermos mais pessoas vivendo nesse nível existencial, nós vamos conseguir encontrar soluções mais integradoras, onde você integra tecnologia, criatividade humana, inteligência humana, emoção, você integra todas as coisas trabalhando para que tudo possa acontecer bem. Essa é uma fase que nós temos pouquíssimas pessoas. Na época do estudo do Dombeck e o Crisco, o último que eles lançaram, nós estamos falando aqui de cerca de 1% da humanidade. Ou seja, é um número muito pequeno de pessoas vivendo esse nível existencial. Se a gente olhar para a questão política, se você olhar para os debates políticos, se você olhar para o que cada um defende, você vai começar a perceber que nós ainda estamos vivendo no Brasil até no máximo o quinto nível existencial. E é por isso que algumas pessoas se sentem mais atraídas com o discurso de um, ou de outro, ou de outro, porque não tem ninguém com um discurso que realmente abraçaria todas as fases existenciais. Porque para isso, a pessoa teria que estar vivendo dessa perspectiva. E isso hoje é uma raridade. Líderes que pensam assim, tanto nas organizações quanto na política. Então é fundamental que nós tenhamos clareza disso, porque isso nos ajuda a compreender. Onde é que está a massa da população brasileira? Vivendo o vermelho e azul. Isso é a massa. Então quando você pega a pirâmide da sociedade, das pessoas que tiveram acesso à informação, à cultura, pessoas que têm uma qualidade de vida, que já passaram da linha das necessidades básicas de sobrevivência, você tem ali a grande massa vivendo vermelho e azul. Você tem algumas pessoas que dentro de uma questão econômica, geralmente elas estão localizadas entre classe média, classe que seria C, B e A, vivendo o nível laranja. Você tem jovens, filhos e algumas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar e perceberem a correlação entre ecologia, meio ambiente, economia, política, sociedade, e perceber que tudo isso está conectado. E precisa ser cuidado que estão vivendo essa questão da diversidade. que começa a perceber que nós temos que cuidar das minorias para que elas tenham minimamente a condição de continuar. E elas são importantes nesse todo, na harmonia do todo. E você tem uma minoria de pessoas vivendo um nível existencial de integratividade. Ou seja, que já integrou todos os paradoxos e percebe que isso aqui é uma questão natural. Então o que nós estamos assistindo hoje na questão política, social e econômica do Brasil é natural, fruto do momento existencial que a população está vivendo. Então as pessoas acabam elegendo ou escolhendo os discursos mais alinhados com o seu momento existencial. E é por isso que nós estamos vendo o que estamos vendo no país. Então com isso a gente deixa de sofrer. Porque é assim, se você quiser fazer alguma coisa de fato para ajudar o Brasil a melhorar, a se desenvolver, pensando nos próximos 10, 15, 20 anos, nós temos que trabalhar no aumento de consciência. Nós temos que ajudar as pessoas a terem mais informações. É por isso que existe esse canal. Quando eu comecei esse canal, ele começou a partir de uma indignação de aumentar o nível de consciência no maior número de pessoas possível. Porque nós só teremos um mundo melhor, só teremos um Brasil melhor no momento em que mais pessoas estiverem conscientes. Quanto mais consciente é uma pessoa, melhores escolhas ela faz, melhor ela faz tudo o que ela faz. E aí naturalmente cada decisão que ela toma, ela inclui o maior número de pessoas. O objetivo desse vídeo é compartilhar principalmente com alguns amigos que eu tenho que estão sofrendo pelo momento político, econômico e social que nós estamos vivendo. Com base nisso, você consegue entender então por que algumas pessoas apoiam um partido, por que outras pessoas apoiam outro e por que elas estão discutindo. Porque elas têm interesses diferentes, necessidades diferentes e vêm um mundo de uma forma completamente diferente. É preciso perceber todo esse arco-íris de cores, né? Baseado então nesse estudo do Claire Graves, nós conseguimos analisar as coisas e dar um olhar, um abraço fraternal em todas as pessoas que vivem dimensões diferentes, fases existenciais diferentes. Espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão, um novo conteúdo. E lembre-se, se você curtiu, deixa aí o seu comentário, compartilhe com as pessoas que você acha que possa contribuir esse conteúdo e assim nós vamos conseguir chegar no maior número de pessoas. Grande abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau!